O Conselho Estadual do Povo de Terreiro É uma conquista, é uma luta do povo de terreiro, da sociedade civil Que é acolhida, essa demanda é acolhida pelo governo do Estado E hoje então nós estamos instalando o Conselho Estadual do Povo de Terreiro Que é o primeiro conselho nesse aspecto no Brasil Nós somos o Estado que mais se autodeclara de matriz africana E é esse Estado que está dando esse exemplo para todo o Brasil Afinal de contas esse Estado é o Estado que abriga o maior número de terreiros do Brasil Iniciando esse diálogo de forma qualificada Apontando através da Conferência Estadual do Povo de Terreiro Que foi a primeira no Brasil 98 diretrizes de política a ser implementada para o povo de terreiro no Estado E está fazendo essa construção em prol de políticas públicas Para o povo de terreiro e para toda a população de ascendência africana Então a gente está comemorando muito, está muito feliz Acho que o governo do Estado cumpre o seu papel A sua condição laica e dá um exemplo de democracia Quando se predispõe a dialogar, quando acolhe as demandas do povo de terreiro E nos coloca na agenda governamental A gente não manda, sem escuta, não se faz nada Ao exo da meia-moite Exo da meia-moite